Eu quero aproveitar o meu tempo aqui também e fazer uma comunicação aos professores de Rio Preto, em relação ao que foi discutido na sessão passada. Este vereador, desde o início do ano, até por uma provocação da TEM, eu estive com a secretária em fevereiro de 2019, deste ano, e na mesma oportunidade fiz um documento também, cobrando informações a respeito da aplicação da lei 11.738, que trata da questão do um terço. E naquela oportunidade a secretária respondeu que estava realmente em estudo e que iria passar para a administração para ver as possibilidades de implantação desta lei 11.738. Inclusive a secretária me disse à época que havia uma possibilidade muito grande de que no segundo semestre deste ano pudesse ter alguma novidade. Então, aproveitando o debate que houve aqui na sessão da última terça-feira, eu entendo que a emenda do vereador Marco Rilo não ia resolver, porque as emendas nossas não são impositivas. O próprio vereador e os vereadores sabem que emendas no orçamento, eu já fiz inúmeras emendas. Eu queria que alguém aqui dissesse uma única emenda no orçamento que tenha resolvido. Então, eu entendo que se eu votasse favorável a emenda do vereador, eu estaria criando uma falsa expectativa junto aos professores. E eu não quis fazer isso. Eu acho que o caminho é continuar o debate, é cobrar da secretária, e agora eu acho que o mérito da emenda, que eu não tiro o mérito da emenda, é de ter trazido à tona o debate em relação à necessidade de implementação desta lei, 11.738, que é uma lei federal de 2008. Eu também acho que passou da hora de ser implantada no município. Os professores merecem que isso seja feito. E eu proponho aqui que a gente faça uma reunião a ser agendada em breve, para discutir com o prefeito, para que seja implantado, no mínimo, a partir do ano que vem, essa lei que vai favorecer todos os professores do ensino do município de Rio Preto. Obrigado. Também gostaria de falar sobre os professores. Eu fui abordado nas redes sociais e fui atacado, alguns com muita falta de educação. Cheguei em casa, vereador Pedro Roberto, no meu WhatsApp, não sei os vereadores aqui, palavras de ataque de baixo calão. E alguns se excederam comigo, eu acho que foi mandado, passaram meu telefone, para mim não tem problema nenhum, da mesma maneira que me falar, que me atacar, vou atacar na altura, todo mundo conhece o meu estilo, do jeito que vai e vem. Mandei um para o inferno, porque eu falo mesmo, é meu estilo, todo mundo da cidade já conhece o meu estilo, e esse eu mandei para o inferno, e mandaria ele pessoalmente, é que eu não sei se ele vem aqui hoje, ou se ele vai me encontrar na rua, esse passou do limite. Então eu mandei para o inferno mesmo, mandaria para, e outras palavras mais aí pessoalmente, porque eu sou homem para isso. Então o pessoal ataca muito, quer fazer demagogia, vai fazer com a sua mãe. Entendeu? Porque eu não sou contra a educação, eu não sou contra a professor, eu acho que o cobertor está curto demais, e o que foi feito nesse orçamento está muito bom. O que cabe é um diálogo, eu sou a favor que o ano que vem a gente consiga estender esse diálogo e ajudar sim os professores. Eu não sou contra, eu não sou contra, eu sou contra essa meia dúzia que veio aqui de pão com mortandela, encheu o saco aqui na sessão, essa turminha, essa meia dúzia que veio tomutuar aqui, e torrar as paciência e atacar a gente pela rede social. E depois o ruim sou eu. Ainda me chama de Bozo. Bozo, pela primeira vez eu fui chamado de Bozo, mas eu fiquei feliz de se chamar de Bozo, sabe por quê? Porque na minha infância, eu me recordo do Bozo com alegria, vereador Fábio. O Bozo me trazia alegria, o Bozo me trazia alegria nos finais de tarde, eu sou da época do Bozo mesmo. É dura uma jararaca aí, que fica aí com essa falsidade, essa turma da jararaca aí, que fica aí querendo picar a gente, querendo insultar a gente e tratando a gente da forma que tratou. Não é assim que trata. Eu não sou obrigado a votar do jeito que querem, eu voto com a minha consciência do jeito que quer, do jeito que eu quero. Então eu acho que eu votei democraticamente, votei com a minha consciência, não vou votar de goela abaixo. E eu deixo um recado para os professores que me conhecem, fiquei sabendo hoje que na Secretaria de Educação, muitos professores entenderam a forma que foi votado. Eu não acredito que nove, dez vereadores queriam mal da cidade, queriam mal das crianças, queriam mal da educação nessa cidade. Eu não acredito nisso. Então vamos entender o que está acontecendo. E outra, sempre teve um acordo de cavaleiro nessa casa. Que sempre fosse, quando tivesse emendas, fosse retirada as emendas. Nunca foram votar emenda, eu acredito, de vereador. Pelo menos enquanto eu estivesse nesses três anos, eu nunca vi uma emenda passar aqui. Então, assim, com todo respeito ao vereador, eu acho que é meritório. Eu acho que eu entendo que talvez ia beneficiar, mas em um outro tempo e de uma outra forma. Então, eu estou falando da minha parte e da parte que eu fui atacado. Eu não aceito da forma que foi feito. Eu recebi, vereador, eu mostro aqui no meu WhatsApp, uns dez ataques, quinze ataques. Mas eu fiquei feliz de ser chamado de Bozo. É melhor do que ser chamado de Jararaca, desse pessoal da esquerda aí, do socialismo. Obrigado. Celso Peixão, dispensa. Cráudio, dispensa. Fábio, dispensa. Cinco minutos. Senhor vereador, presidente desta casa, Paulo Paulera, senhores e senhoras vereadoras. Eu vou, eu não ia falar, não, mas gostei do tema. Achei empolgante. Esclarecer que cada político tem sua estratégia eleitoral, né? E cada um age da maneira que lhe acha conveniente e cada eleitor recebe da maneira que lhe acha que lhe agrade o coração. Esta é a política na qual não me coloco mais como candidato aqui a vereador nesta casa. Mas o tempo é o senhor de todas as respostas. Referente a esta questão dos professores que a Câmara Municipal não voltou a uma lei federal, o vereador Pedro, chega a ser, assim, triste, né? Porque o professor jamais vai vir reivindicar uma coisa que ele não sabe. Até porque ele é professor. Ele que está preparado para saber qual é a verdade. Eu não recebi nenhum, uma reclamação do professor. Recebi de pessoas que não tem nada a ver com a educação, que são contratadas para isso. Inclusive uma, vereador Coronel Jean, me chamou no WhatsApp, contou uma história, e eu respondi a ela. Eu falei, Eu acho importante vocês procurarem saber realmente o que aconteceu, o que está acontecendo. Qual escola que a senhora estuda, qual o seu nome? Eu, com o maior prazer, gostaria de lhe fazer uma visita ou convidar para tomar um café aqui no meu gabinete para debatermos esta votação. Ela respondeu para mim assim, não vou nem pegar aqui, mas respondeu assim, Você não precisa saber meu nome nem escola. Eu falei, mas por que eu não posso saber? Eu acho que, já que você representa uma escola, uma instituição, ou está falando em seu próprio nome, eu gostaria de saber, até para mim rever, se eu realmente errei ou não. Eu represento toda uma rede, e o senhor me deve explicação. Eu falei, olha, eu estou lhe dizendo que eu quero lhe dar explicação, mas eu gostaria de saber se o nome é escola que a senhora trabalha. O senhor sabe que o senhor tem muito a perder, né? Eu falei, eu? A senhora poderia me explicar? Isso está tudo registrado aqui. O porquê que eu tenho a perder? Porque o senhor não vai perder um voto, o senhor vai perder voto de uma rede toda. Eu falei, olha, minha senhora, já estou vendo que professora a senhora não é. Porque se fosse, jamais me falaria isso. Se você é uma pessoa séria, uma pessoa honesta, você não perderia, não ia pedir para mim, trocar meu voto por um voto seu. Então, como você está no anonimato, eu vou lhe dizer assim, eu estou na Câmara, inclusive hoje eu tenho sessão, lhe recebo com o maior prazer para debater isso aí. Pois isso aí não apareceu mais aqui no meu WhatsApp. Mas, para deixar bem claro para a população, esteve aqui na Câmara o representante da TENC, que hoje é um sindicato, que anteriormente vivia em pé de guerra com o sindicato dos servidores municipais, mas como é todo o saco da mesma, farinha do mesmo saco, já fizeram o acordo, e cada um defende de um lado, todo defende de um e nenhum bate no outro. Trouxe algumas pessoas aqui que não sabiam o que estava sendo votado, se é que tinha professor no meio, e fez aquela ilusão. Por isso, presidente Paulera, quando eu votei aquele projeto, dizendo que, no máximo, um representante da prefeitura para o sindicato, era justamente para não tirar professor das salas de aula, e se iludir com um cargo dentro do sindicato, e ficar fazendo essa paderna. E, graças a Deus, foi aprovado, o prefeito vetou, tinha sido aprovado com dois ou três, não sei, foi vetado. Com certeza, essa casa não vai cometer, mais uma vez, o erro de derrubar esse veto. E cada sindicato vai indicar um. Esse um vai ficar sem trabalhar, vai ficar representando o sindicato, mas não vai ter seis, meia dúzia, acompanhando ele à toa, para vir fazer esse tipo de baderna. Mas, senhor presidente, porque meu tempo está encerrando, eu quero dizer o seguinte, nós votamos aqui, uma matéria chamada-se Orçamento, que nada tem a ver com o tema que está sendo espalhado em tudo quanto é lugar aí. Para quem não conhece, mas eu acho que todos aqui conhecem, principalmente aqueles que votaram a favor, o Orçamento da Secretaria da Educação tem superáfite. 25, não falta recurso para nenhum tipo de coisa. Agora, não é na matéria do Orçamento que se discute aquilo que o professor quer. Então, jogar para a plateia é bonito, mas chega uma hora, como diz a minha filha, a verdade dói, mas ela prevalece. Que a verdade vem, ela vem, ela vem de alguma forma, mas ela vem e aparece. Então, fazer, eu poderia hoje, já que trata-se de mentira, fazer um projeto e dizer, olha, a partir de amanhã, do mês que vem, a partir de janeiro, os professores terão isso. Nossa, e encher isso aqui, o Fábio Marcondes é o melhor vereador. Para quê? Para que iludir aquele que está sentado e acreditando que o representante está falando a verdade? Uma coisa é você votar a emenda. Agora, nós sabemos que essa emenda, existe um planejamento do Executivo do Executivo que foi discutido em reunião aqui nesta casa, que foi apresentado nessa casa. Eu estou nessa casa há sete anos, há sete anos nós temos acordo entre os vereadores, que se um vereador apresenta, o outro tem que apresentar, ou todos apresentam, ou todos retiram, para não atrapalhar o orçamento. Porque esse orçamento, é um planejamento feito dentro da casa do Executivo. É a mesma coisa que uma pessoa que não mora na minha casa, chegar lá e falar assim, eu quero que você compre mais carne, ou mais arroz, ou mais feijão. Não, aquilo foi planejado. Eu poderia ter apresentado 50 emendas aqui, neste orçamento, para jogar para a galera, para fazer graça. Mas, gente, nós temos que amadurecer. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante, para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação, e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho